Você já parou para imaginar como seria o mundo sem a raça humana? É inegável que a presença do homem prejudica o planeta e principalmente o meio ambiente, recursos naturais são explorados de forma descontrolada, e a vida animal também sofre com a nossa irresponsabilidade. Como você acha que seria o mundo sem ninguém? Fica com a gente até o final deste vídeo. Antes se inscreve no canal, deixe o seu gostei para apoiar o nosso trabalho. Sem mais delongas, chama a vinheta e bora para o vídeo. O primeiro grande problema que iria acontecer com um dia sem ninguém no planeta, é o colapso da eletricidade. No Brasil uma grande parcela da nossa eletricidade vem das usinas hidrelétricas, por sermos um país com muitos rios e mares, mas ao redor do mundo as usinas termoelétricas são as mais utilizadas, e nestas usinas o ser humano é essencial para o funcionamento, pois é preciso que os fornos sejam abastecidos com carvão que geram a energia que alimentam as cidades. Sem um ser humano no mundo, sem funcionários nas usinas, sem carvão, e consequentemente, sem eletricidade, e todas as cidades irão ficar em um escuro total. As usinas nucleares têm combustível suficiente para operar de forma independente por dois anos, porém depois de dois dias, seus sistemas de segurança irão detectar que não haverá demanda para que os reatores continuem ligados e operando, e assim serão desligadas podendo ser ligadas novamente, somente por ação humana. Já a barragem Hoover, que é uma das maiores obras de engenharia do século, continuará operando de forma automática, por ser uma hidrelétrica, enquanto estiver água correndo por seus canais, seus sistemas irão funcionar, e a energia que é gerada nesta barragem alimenta nada mais nada menos que a cidade dos cassinos americanos, Las Vegas. Então assim temos a certeza que Las Vegas será um dos últimos lugares no planeta a escurecer totalmente. Indo um pouco mais à frente agora com 36 horas sem nenhum ser humano no planeta, os túneis dos trens irão começar a inundar, isso irá acontecer porque estas construções foram feitas abaixo de lençóis freáticos, e é comum que em algumas regiões destes túneis o teto aparente estar sempre chovendo, várias bombas são utilizadas para drenar a água e evitar alagações, e como sabemos sem o homem para acionar as bombas os túneis serão inundados. Em 10 dias com o planeta sem os seres humanos, os nossos queridos bichinhos de estimação irão começar a sofrer ou até mesmo alguns já estarão mortos, os gatos e cachorros por exemplo que são alimentados por nós, com portas e janelas trancadas não terão como ir para as ruas e provavelmente morrerão de fome. E caso seu cachorrinho consiga fugir para as ruas, se ele for de uma raça menor como, de bulldog, puy e pincher por exemplo, infelizmente eles serão presas fáceis para os cães maiores, pois com a falta de comida, um instinto selvagem vai aflorar nos animais e como sabemos, os maiores geralmente vencem essa briga. Outras raças que irão sofrer com o nosso desaparecimento serão as pragas domésticas, como os ratos. Pois sabemos que estes roedores se alimentam de restos de comidas que nós descartamos no lixo, e ao passar dos 10 dias, os restos de comida irão acabar, e eles vão passar a comer basicamente qualquer tipo de material, como papelão, tecido e até mesmo cola. E provavelmente irão retornar para as ruas em busca de alimentos para sobreviver sem o homem. Depois de falarmos como seria o mundo sem nós por um dia e por 10 dias, damos um salto para 6 meses de extinção humana, e é neste período que as nossas cidades começarão a ser invadidas. Vários animais que antes viviam isolados por conta da presença humana, irão começar a povoar as cidades, um dos primeiros a chegar será o coiote, Mas toda e qualquer espécie também irá andar por nossas ruas e casas, a natureza irá reivindicar lentamente o que é seu por direito. Após exatos 365 dias sem ninguém na Terra, muita coisa já estará completamente mudada ou até mesmo irreconhecível, uma delas é a pavimentação das ruas, rodovias, grandes avenidas e estacionamentos, pois nas estradas com asfalto existem pequenas fissuras que irão crescer ervas daninhas, e através delas e com outras espécies de sementes. Uma camada de solo vai crescer em cima do asfalto fazendo com que outras plantas com a ajuda do nitrogênio do ar se proliferem e comece a cobrir todo o solo das cidades. Lembram que no começo do vídeo falamos sobre a grandiosa represa Hoover? Então, com um ano essa grande construção irá entrar em colapso, e a cidade de Las Vegas vai conhecer a escuridão total. Mas a represa não vai parar de funcionar por falta de água, inclusive o volume de água irá aumentar consideravelmente, o motivo da represa colapsar acredite se quiser, será por conta de uma espécie de molusco que vive na região que a represa foi construída. No lago o molusco forasteiro chamado mexilhão zebra, que tem uma característica de grudar dentro de encanações um em cima do outro como se eles estivessem se empilhando, irão travar a passagem da água ou de qualquer outro produto, com o homem fazendo manutenção nestas encanações os moluscos eram retirados, mas com um ano sem qualquer ação humana. Os moluscos vão obstruir as passagens dos canos de resfriamento da represa, e com isso os sistemas de segurança irão desligar toda a usina, deixando o planeta inteiro na completa escuridão, evento que não acontece desde a idade da pedra antes do homem conhecer o fogo. Outro evento que vai acontecer com muita frequência, serão grandes incêndios, com chuvas e tempestades acompanhadas por raios, as florestas irão sofrer com muitos incêndios de grande proporção, como antes tínhamos corpo de bombeiros para ajudar no combate ao fogo e este risco era eliminado, agora as chamas estarão livres para queimar o que estiver à sua frente. Os Estados Unidos, por exemplo, serão gravemente afetados, pois a grande maioria esmagadora de suas casas são feitas com a matéria-prima de madeira, e com os incêndios chegando nas cidades, várias delas serão completamente devastadas. E a madeira queimada vai cair no chão, com isso o solo vai receber os nutrientes que precisava para ajudar as plantas a crescer, e cada vez mais a vegetação vai tomando posse de tudo que era seu. Agora, com 5 anos completos da nossa extinção, não será mais possível ver qualquer tipo de pavimentação asfáltica no planeta, a natureza terá coberto tudo com vegetação, estacionamentos, avenidas, rodovias e grandes ruas irão sumir do mapa literalmente, os grandes parques como o Central Park nos Estados Unidos e o musa aqui em Manaus estarão irreconhecíveis. Novas espécies de árvores crescem em 5 anos, e crescem muito rápido. Um exemplo claro que podemos ter aqui na região do Amazonas, são as mangueiras. Essa espécie cresce em uma velocidade absurda e suas raízes são muito fortes podendo destruir qualquer tipo de construção feita ao redor. E os animais que vivem nos zoológicos? O que será que vai acontecer com eles? Não se sabe o destino destes bichos assim como o dos nossos cachorros que ficarão presos dentro de casa. Não temos como saber se eles irão conseguir sair das celas, jaulas ou espaços em que vivem. Mas caso eles consigam a certeza que podemos ter é que irão ficar vagando pelos lugares que um dia foram cidades, pois em 5 anos o seu bairro vai se transformar em uma mini selva. A fauna e a flora vai invadir tudo com toda a força. Você consegue imaginar como estaria nosso planeta depois de 20 anos sem um ser humano sequer na Terra? É muito tempo. Muita coisa mudou e principalmente a ação da natureza continua sendo implacável com tudo o que construímos. Mas você sabia que existe um lugar no nosso mundo que ficou mais de 20 anos sem o toque humano? Sim, a cidade de Pripyat onde aconteceu o terrível desastre de Chernobyl. Pripyat era uma cidade de trabalhadores das usinas de Chernobyl que contava com uma população de mais ou menos 50 mil habitantes e teve que ser evacuada em apenas uma única tarde. Os funcionários e suas famílias foram retiradas às pressas para que suas vidas fossem salvas das explosões que aconteceram no reator 4 da usina. E depois que todos foram retirados e as medidas para conter a radiação e o incêndio em Chernobyl foram concluídas, a cidade ficou completamente abandonada, sendo proibida a circulação de qualquer civil pela própria antiga União Soviética. E com este isolamento de Pripyat para o resto do mundo, a natureza agiu. E agora vendo em qual estado a cidade ficou, podemos ter uma noção de como seria o mundo 20 anos sem o ser humano. Os grandes prédios e construções de alvenaria ainda estão de pé. Mas as pavimentações como já falamos irão sumir por completo e dar espaço para as plantas. As árvores vão crescer de forma descontroladas em ambientes que geralmente elas passariam pelo processo de podagem, que é como se elas cortassem o cabelo. A vegetação de Pripyat, inicialmente no começo do desastre foi devastada pela radiação, antes existia um fenômeno chamado floresta vermelha, que eram árvores cobertas por radiação que brilhavam durante a noite. Estas árvores como obviamente podemos imaginar morreram, e outras árvores cresceram em seus lugares. A vida selvagem na região da cidade cresceu cerca de 15% a 20% em comparação às outras regiões da Ucrânia, que atualmente está travando uma terrível guerra contra a Rússia. Está gostando do nosso documentário sobre como o mundo seria sem a presença dos seres humanos? Tem muito mais coisa para descobrirmos juntos. Deixe o seu gostei e se inscreva no canal para receber as notificações da parte 2 deste vídeo. Até a próxima galerinha. Valeu!